Quatro, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um... Tá mais o que é que é? Tá mais o 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 que é? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Música 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 Muito bem, meus amigos Vamos nesse momento lembrar da mulher amada Essa mulher que mudou a sua vida Ela fez você tomar banho e escovar os dentes Essa mulher que briga com você Quando você põe o dedo no nariz e limpa debaixo do sofá Essa mulher aqui não deixa você assistir um jogo de futebol Em Corinthians, é claro Não deixa você assistir novela repisada Vai dizer que tem São Paulino ali? Palmeirense Santista nenhum Sim Mas que tem corintiano, tem Muito bem, meus amigos Olhem para os olhos dessa procreia E digam essas palavras de amor Te encontrei A reverência do chato para entregue a bebida Te cortei os cabelos do celular Que às vezes eu me chamei de querida Te ensinei Todos os alfabéns da vida E o primeiro liberação pela terra E virar Te falei Que é importante Comitiva, chamada De bancada Se você vier Tossing Não vai Se você vier Se você vier Não vai Calma Você pode Não vai Amém! E para mim, eu fui pesquisado, eu sou responsável pela saúde, eu sei lá, 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 eu sei lá. E para mim, eu fui pesquisador, eu fui pesquisado, eu drago junto e eu leio. A CIDADE NO BRASIL 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 Beleza! 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 Amém. Aplausos Aplausos Obrigado meus queridos Eu vou apresentar para vocês agora os pessoais Aplausos 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 Parabéns! Abaixo! Abaixo! O irmão dele! Samuel Velóque! Samuel Velóque! Samuel foi a que devia tocar em Sorocaba! Samuel foi tocar em Sorocaba! Andando pelas ruas em Sorocaba! Samuel andando, andando! Quando de repente, ele encontrou um garotinho! Um garotinho gordo! Um garotinho branquelo! Um cabelo vermelho! Um garotinho horrível! E o garotinho, o garotinho olhou para Samuel e disse assim... Marigudo! Marigudo! Samuel não gostava da filha pequeno não! Samuel revoltado! Samuel ficou doido! Ninguém! Mas ninguém mesmo chamou ele de Marigudo! E o menino chegava! Existia! Marigudo! 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 Samuel doido! Samuel possuído pelo capitão! Samuel possuído pelo ralato! Samuel do aluno! De repente, Samuel procurando alguma coisa! O menino chegava! Samuel possuído pelo ralato! Samuel! Samuel! Ele estava possuído pelo ralato! Samuel! Com a toalha na mão! Subiu em cima! Pegou o menino que não chegava! Marigudo! Samuel! E foi o outro menino! E o menino no último suspiro de vida disse assim... Samuel! Tira a mão do meu palhaço! Do baixo! Ele que não defama não sopa as tiras mas tem um cheiro desgraçado! Samuel Reale! Carimundo! 다리, sing공,다리, sing 공! Carimundo! 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 Agora sim, maricudo não Toca louco esse inferno Cega, 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 cega Cadê o pastor alemão de vocês? Cega, 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 cega Cega, 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 cega Cega, 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 cega Muito bem Nos teclados Não só No teclado Ele que nunca mais foi o mesmo depois que uma poupa menstruada cagou na sua cabeça Ele que é o rapaz beigo da banda bem o gordinho ele que é o topuma da banda fofinho e todo mundo come ele é o último elefante branco este som com vocês as peripécias do maluquinho Zulio Raseck agora sim, agora vai, agora vai você não tem vergonha não? Deus, deixe no escuro esse idiota tudo Deus apaga tudo agora sim com vocês o principal super herói da banda o legítimo japonês italiano vindo da Tassânia pai vem da África, pai vem da Alemanha com vocês as por uma descendente de Ben Guirinato A Igreja Amém. 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 Tudo bem? E no vocal lindo, maravilhoso e inteligente no resto? Tio! 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 Muito bem, meus amigos! Agora que eu já enrolei vocês pra dar nós e morar no show conosco, favor? Atenção, atenção, criança daquias! Um, dois, três, vai! Tio! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 É só paga tatu com o dinheirão! Mais um! Mais um! Tato! 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 Pessoal, é paga tatu com o dinheirão! Não é pra falar com o dinheirão! Paga tatu com o dinheirão! Paga tatu! Isso, aprende! Tato! Tudo bem, meus amigos? Eu quero agradecer a todas as pessoas que participaram hoje no evento, ao pessoal do som e iluminação, ao pessoal da segurança, obrigado mesmo pela força, a Rádio Ipanema FM, que fez a promoção. Valeu mesmo, galera! E agradecer especialmente a presença de todos vocês aqui. Obrigado pelo caminho! Vocês são unidos! E os corintianos, principalmente! Gente! Galera, é o seguinte! Muito obrigado pelo carinho de vocês! E quando a música começar, todo mundo pulando até bater o chifre no teto! Tchau, tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL Aplausos Aplausos